Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficou o som daquele meu pedalboard. Bora lá! Bom, se você acompanha os vídeos aqui do canal, você deve ter visto, neste vídeo aqui, que eu montei um pedalboard, todo bonitinho e tal, e que acredito que seja um pedalboard bem versátil. Dá pra tocar de tudo? Dá pra tocar de quase tudo. Acho que dá pra fazer várias coisas bem legais com ele, e eu quero mostrar um pouco dos sons dele. Eu não vou fazer aqui um review do pedalboard ou coisa do que valha, porque não faz sentido. Boa parte dele já apareceu aqui no canal, outro é meio complicado fazer um review, assim, né? Se vocês tiverem algum que eu não fiz ainda review, coloca aqui nos comentários se vocês quiserem ver, ou comentando, mostrando algumas outras aplicações, se eu não tiver mostrado aqui no vídeo. Bom, vou só falar da cadeia de sinal, vai estar aparecendo aí na tela. O meu afinador é um Coco, vai direto pro meu compressor da Furman, vai pro Huawei, é um Brian Baby JH1D, se eu não me engano, é uma edição memorativa do Jimmy Hendrix. É um AWA bem legal, ele tem um range bem legal, é um AD3 modificado pro EcterTech, um Clon, montado com um kit disponibilizado no site da Pia, do meu amigo Guilherme, da Peri, um Raiden da Tony Ink, depois vai pro Corus, o Vintage Corus da Furman, e depois, por fim, pro Echoes da Furman, e agora sim, de fato, por fim, o Arc da Artepex. O Arc 1, tá? Eu não tenho o Arc 2, tenho o Arc 1, e me serve muito, muito bem. Eu raramente uso as funcionalidades que o Arc 2 tem, e quando eu preciso ligar com uma extensão maior, eu tenho meu Direct Box, que faria fazer aumento de impedância, e eu conseguiria ter ligado na mesa mais distante. Então, tá me suprindo tranquilamente o Arc 1, inclusive tem alguns macetes do Arc 1 que eu gosto bastante de usar, se eu não tiver usando o Lilin, usando ele como um pré, ou até como um boost pra solos. Então, tem um vídeo que eu fiz do review desse Arc 1, tá aqui no card, tem uma olhada, dá pra usar ele de várias coisas, várias coisas, é muito legal esse que eu tava, eu adoro ele, é um xodózinho. Bom, vamos lá, vou começar pelo som da guitarra, pra variar, eu estou usando meu PN7 da Crow, um Palant Headback na caixa da Crow, meu microfone é um Altman S570, que é um pone similar ao Shure SM57, então... ...captura da ponte da minha Tajima Camillion, ou Camaleão, como eu gosto de chamá-lo. Vejam, ela é uma guitarra que tem bastante médio e bastante grave comparado com uma strata tradicional, até porque ela não é bem uma strata tradicional. Ela me lembra um pouco mais o som de uma lespou, assim, mais encorpadão, muito médio, coisa que uma strata geralmente não tem. É tremendo, a consideração, a captação, a forma como os cadulores são fixados no corpo, tem uma série de questões, é uma guitarra muito legal. Esse board aqui é feito pra tentar fazer alguma coisa bem versátil. Quer dizer que ele é um board definitivo? Não. Eu, inclusive, estou pensando em fazer algumas trocas aqui, mas eu quis gravar o vídeo antes pra mostrar como tinha ficado a configuração daquela forma. Depois, talvez, se eu fizer alguma atualização, não sei se acharem relevante, eu posso fazer um vídeo, sei lá, cada bimestre, trimestre, semestre, como está o board naquele momento, tá? Então, eu gosto de deixar o instrumento ligado o tempo todo pra fazer. Então, eu gosto de deixar o instrumento ligado, mas eu gosto de deixar o instrumento ligado, mas eu gosto de deixar o instrumento ligado. O que eu geralmente faço, o compressor, quando eu estou tocando o som, ficando na casa da ponte ou aqui no meio, então, fazendo uma batida. Tem que levar em consideração que é sempre que quando ele é grave, ele está com o agudo no topo, aí ele fica sem corpo, se você já... O que geralmente eu faço, eu ligo o meu echoes e ele também fica ligado o tempo todo. Vejam, eu não uso o echoes, eu deixo ele nesse analógio, não tem muito level, não tem muito feedback, eu deixo o filtro bastante acentuado e pra que como se fosse um snapback ou não. Eu não gosto de tocar seco, mas também, às vezes, um reverb muito cheio, acaba atrapalhando um pouco, embolando as notas. Tá, vou desligar aqui o compressor. Bom, o A-O-A, gente, eu não vou mostrar o A-O-A, porque eu vou tocar o do Charlie, que vocês já conhecem, é um som de A-O-A tradicional e... Um bônus, aqui na minha região, eu moro perto de uma antena de uma rádio, então toda hora tem o som de rádio, pegando interferência, então eu vou poupar todo esse suplício, de me ver tocando o do do Charlie e... É o A-O-A, é o A-O-A, vocês já sabem como soa. Eu acho que os drives talvez serão mais curiosos, ou o A-O, sei lá. Mas não vou fazer o A-O-A, e mostro que eu não sou o A-O-A. Simples assim. Dos três drives, como eu deixo eles encadeados, né? O Raven é o meu drive mais pesado, mas mesmo assim, eu não deixo ele com muito ganho. Tem o review do Raven, cliquem aqui, pra assistir no detalhe, mostrar como ele soa. Eu tenho o meu drive de médio ganho, que é o Clone. Então, eu gosto de usar o Clone dessa forma, saturando, como um drive. Acho que funciona muito bem. E o primeiro é o AD3, aqui. Como ele tem aquela mod, lembra muito mais um TS, só que também tem o ônus de lembrar um TS, que é meio nasal. Então, eu tento deixar ele com pouca saturação, um pouquinho mais aberto, vocês vão ter um cabelinho mais aberto. E depois, mais uma vez, eu vou fazer um review só dele, comentando especialmente esse pedal, tá bom? Vou começar aqui, mostrando o Raven. Então, esse é o... No... Impro... E o Raven é muito dinâmico, muito dinâmico. Então, dá pra baixar aqui, ó. E a sujeirinha continua. Então, vejam, tô usando ele um pouco mais, deve ter 30% do ganho, 25% mais ou menos. E o Raven é muito bom. Bom, eu já consigo, e ele é super silencioso, usei o volume, mesmo com o volume aberto, para um dry muito silencioso. O que dá para fazer? Os dois pedais que estão antes conseguem empurrar, se eu quiser uma coisa mais abertona, eu empurro com o plom, porque o plom está com o tone aberto, mas dá para fechar um pouco mais, depende da guitarra, essa guitarra é mais nasal, mais fechadona, então eu abro mais. Se for uma tele, eu quase fecho o tone do plom, porque senão fica muito brilhante. Então aqui... Eu, pessoalmente, não uso... Se eu fosse usar o plom como booster, eu usaria com menos ganho, eu usaria aqui... O plom tem uma sacada, porque ele só começa a saturar mesmo, você começa a perceber aquela sonoridade do plom, a saturação do plom, depois que ele já está um pouquinho mais da metade, então não adianta deixar muito baixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ele também pode funcionar quase como um clean boost, aí você vai só dar um tapinha nas frequências, eu vou aumentar aqui, um cheinho de saturação quase não tem. Olha, vejam como está o som do Clon na régua. Está reforçando o sinal, mas cara, o Clon tem muito volume e muito régua, então ele funciona bem também fazendo isso, mas agora vou mostrar como estava a configuração do Clon. Aproximadamente 75% do dry, fica aí, tem que controlar um pouquinho assim, e ali em 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 Vejam, para compensar um pouco o amplificador que está muito grave e a guitarra que é mais grave é abrir bem. Então está a Chave Bright do compressor acionada e o Clon também com o tone bem aberto. Por isso que dependendo do amplificador, se fosse um amplificador na Praia do Fender eu usaria aqui o tone, então ele ficaria mais fechadão. Vou só colocar um tapo aqui. As cordas já não estão tão novas, vamos lá. E aí agora mostrando o OD3. Essa daqui é a comparação do OD3. Vocês podem ver, ó. Dá um drivezinho bem, assim, bem na vibe TS. Daria para substituir, inclusive uma das coisas que eu ando pensando, trocar o OD3 aqui no board pelo Tube Drive, por exemplo. Acho que são, nesse caso, com essa mod ficaram similares. Obviamente o OD3 tem algumas características um pouco diferentes. Só que ele traz, como eu falei para vocês, parece um nariz. É um fundo médio. Só trocar o D3 pelo Cone. Só trocar o D3 pelo Cone. Não é a mesma quantidade de ganho. Mas para vocês perceberem a quantidade, as frequências como ficam, né. Esse pedal é bem mais nasal, de uma certa forma. Mas o que eu gosto de fazer com ele, na realidade, é justamente somar com o plom. Se o Cone já é uma saturação bacaninha, usando o TS é como se fosse uma saturação. E o Cone tem essa proposta de lembrar um pouco a saturação dos fenders. Foi a proposta do Finnegan. Se você joga um TS em cima, fica legal, né. Então... Se eu precisar de mais sustenho, eu tenho um time menos high gain, mas aí eu preciso colocar um compressor. A B7. 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 A B8. A B7. A B7. A B7. A B7. A B7. A B7. Essa combinação de Cone com Saturação e TS é bem famosa. tem bastante gente que use. O que costumeiramente as pessoas fazem é usar o plom para empurrar o TS. Eu não gosto, eu prefiro usar o TS ou pedais nessa onda, qualquer pedal que tem esse vibe mais TS, para empurrar. Deixa eu mostrar agora como o Raven fica sendo empurrado pelo D3, é diferente, ele não brilha tanto quanto o plom. Até o próprio compressor pode servir. O problema do compressor nesse caso, ele vai garantir que as notas fiquem mais ligadas, mas ele não vai dar um up no ganho. E, bom, vamos lá, o único pedal que, o ar que eu não vou mostrar, porque, bom, eu estou ligando direto no amplificador, não faz sentido, daria para fazer um outro teste um dia, só mostrar de linha, fica massa pra caramba também esse gordo. Mas, vou mostrar alguns testicos, né? Então, dá para tirar um som bem bacana, né? . 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 O coros, para algumas pessoas, pode ser um efeito redatado, mas eu acho que é uma modulação bacana para preencher espaço, né? Se eu for tocar, eu vou tocar essa mão. . . . O que deve fazer também, é que o próprio Eccles tem uma versão, né? Ele tem o . . . . Ele tem a modulação na cauda, que já daria uma . 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 Já fica um pouco mais anos 80 e tal. Eu prefiro o analógico porque é o meu tipo de delay favorito. E funciona bem, né? Mas aí faltaria criar um outro acendimento. E fica um som bem bacana. Como eu falei anteriormente, a ideia desse board é ser versátil. Conseguir chegar em sons diferentes. Isso quer dizer que vai conseguir fazer qualquer coisa? Não. Por exemplo, uma coisa que não há nesse board é um fuzz. E é uma coisa que pra alguns que tá aí vão sentir um pouco de falta. Dá pra colocar? Dá pra pensar aqui e tal. Mas eu não gosto muito de pedais que eu uso, especialmente saturações, que eles fiquem muito amontoados. Então vocês vão perceber que tem um board assim ainda nessa fonte, né? Energy 6. Embora ela seja desenhada para 6 pedais, como nenhum dos pedais, com exceção do delay aqui. É um pedal que consome, e mesmo delay não consome tanto. Dá pra ligar todos eles com essa fonte. Dá pra ligar mais um, por exemplo, um booster de volume e tal. Tem outras opções. Eu acho que esse board aqui não é um board definitivo. E eu não acredito em um board definitivo, vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que esse daqui é um board bem versátil. É um board que tem várias possibilidades de som e timbre. Dá pra tirar muito som aqui. Mas que, meu, não é definitivo. Sempre vai ter alguma coisa que vai te chamar a atenção. Tem hora que você vai falar, pô, o Raven tá show de bola. Mas tem hora que você vai falar, não, eu não quero o Raven. Eu quero uma coisa bem Marshall-like. Embora eu deixe ele meio configurado como o Marshall com esteroides americano, né? O nosso Walkner XS Red, né? A sonoridade dele no pedal, na zona de médios. Tem hora que eu quero alguma coisa mais Marshall-like. Eu poderia colocar o meu Punch-Box, por exemplo. Ou um pedal Marshall-like nessa onda. A própria D3, daí eu substituir pelo Tube Drive da Furman. Ou, como ele tá sendo usado como um booster pros outros dois, substituir mesmo por um booster. Como um Katana, por exemplo. Ou um booster 100% limpo. O Katana pode ser uma saturaçãozinha, né? Com booster. Ou 100% limpo. Botar um booster no final dessas cadeias de drives, pra poder ter um up na hora dos solos. Poderia. Eu poderia estar trocando o Clone por uma outra saturação. Poderia. Um B-Box, por exemplo. Uma saturação na onda do Bruce Breaker. São possibilidades. O que eu quero mostrar pra vocês, é que esse board tá funcionando muito bem. Tá me agradando. Tá funcionando bem aqui com esse amplificador. Funciona muito bem com o meu amplificador transistorizado, com o meu fader Pronto Me 25, que já apareceu em diversos outros vídeos. Ele funciona muito bem pra ligar em linha, porque os pedais que eu escolhi aqui, eles casam bem com essa proposta. Tem pedal que não rola tão bem assim em linha. Então é interessante pensar em tudo isso na hora de montar seu board. Esse board aqui funciona bem e tá me agradando, levando tudo isso em consideração. Mas se eu fosse tocar só com o amplificador populado, talvez eu não precisasse do arco, talvez eu não precisasse de uma saturação, de tantas saturações diferentes. Eu gosto de ter três saturações, porque ligando em linha fica mais prático, fica mais interessante. Mas são possibilidades. O resumo da ópera. Gente, pedal board é pra se divertir, pra montar, pra desmontar, pra trocar, pra vender, pra decidir trocar tudo e ter tudo de novo. E assim por diante, tá? A ideia é essa. Vou ser alguns usos possíveis e algumas combinações entre esses pedais. Não fiquei girando muito o botão. Daria pra girar mais muito e explicar na minúcia, mas aí eu acho que o vídeo que já tá longo ia ficar um filme da trilogia. Ia virar o quarto filme do Senhor dos Anéis. Então ia ficar muito longo. Não rola. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se foi interessante, dá aquele joinha, dá aquela moral. compartilhe com seus amigos e amigas, músicos, guitarristas ou de qualquer outro instrumento, quem se interessar por pedais. Se vocês quiserem comentar, coloca aqui embaixo pra gente conseguir conversar. É sempre bacana. Tô sempre respondendo o pessoal. E, por fim, se você gosta dos vídeos que estão sendo postados aqui no canal, se inscreva no canal. Dê essa moralzinha pra gente. Ative o sininho pra receber as notificações. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.